Pratinha, bem-vindo, tudo bem? Oba! Boa noite, já boa noite. Boa noite, Miguel. Ótimo aí ouvir os amigos da Arlan e Albertinho aí, fazendo esse papo bom sobre política, economia, sempre aprendendo muito com eles. Prazer estar aqui mais uma vez com vocês aqui. Maravilha, maravilha. Pratinha agora está na Embratu, junto com o Marcelo Freixo, né? Não é isso? Exatamente. Estou lá de gerente de gestão de gabinete, né? Que é o nome pomposo lá pro cargo que fica mais no assessoramento direto do Marcelo, na presidência, fazendo chefia de gabinete. E aprendendo muito, novo, com essa área, esse tema tão importante. E vocês estavam debatendo aí a economia, né? A entrada de divisas pro Brasil, né? E a gente está entendendo, está vendo, nesse quase um ano agora que vai completar da presidência do Marcelo Freixo na Embratu, a importância do turismo, principalmente do turismo internacional, né? Que a gente entende o turismo, a vinda de turistas estrangeiros pro Brasil, como uma entrada, como um produto de exportação, né? Exportação do que a gente tem de melhor aqui no Brasil, que é a cultura, que é a alegria, que são os nossos atrativos turísticos. E isso representa uma entrada de divisas, uma entrada de dinheiro direto na economia brasileira, muito grande, que deveria ser muito mais explorado pelos governos. E a gente está tentando botar isso, botar a política do turismo na prateleira de importância da política brasileira. Maravilha. Para cima, hoje saiu a balança comercial, já trouxe aqui alguns números. Deixa eu só olhar mais um pouquinho aqui com você e com os internautas. Aqui a apresentação foi divulgada hoje. Aí as exportações foram... 2023 foram 340 bilhões. Deixa eu ver se tem algum mais legal aqui para a gente ver. Isso aqui não dá para o pessoal ver direito aqui, não. Tudo bem, deixa para lá. Pratinha, hoje saiu, foram quase 100 bilhões de balanço comercial, quase 99, 100 bilhões de dólares, recorde histórico, uma coisa impressionante. E também parece que o turismo... Você tem dados, a Embratu já tem alguns dados do turismo em 2023? Já tem alguma coisa? Pois é. A Embratu, desde 2020, na verdade, é uma agência de serviço social autônomo, como é a Apex, como é o Sistema S. Mas a gente é uma agência que trabalha para o governo federal. E a função da Embratu é fazer a promoção turística do Brasil no exterior para aumentar o número de turistas e aumentar a entrada de divisas. Esse ano de 2023, vejam só, o Brasil bateu o recorde de todos os tempos já, até agora, de entrada de divisas no Brasil. A gente conseguiu... A previsão até o final do ano... A previsão que a gente vê, ainda não tem os dados de dezembro finalizados, mas a previsão é ter batido 7 bilhões de dólares entrados por causa do turismo internacional, único e exclusivamente de turistas estrangeiros que vêm para o Brasil gastar e vêm fazer turismo, enfim, turismo de negócios também está incluso nisso. Isso aí dá 35 bilhões de reais entrando numa economia totalmente limpa que a gente tenta fazer sustentável no Brasil, com os atrativos culturais que a gente tem. Então, assim, são pouquíssimos os setores comerciais, os setores no Brasil que conseguem trazer isso de divisa para o Brasil e sem ter investimento. O turismo é uma pauta muito vista como uma coisa de lazer pelos governos, até mesmo pela própria esquerda. A gente está tentando agora, até com a força política do Freixo, mudar um pouco isso, essa mentalidade da elite brasileira, elite política brasileira, inclusive na esquerda, de falar de turismo, de falar da importância. Vários países do mundo alteraram suas economias por causa do turismo. O turismo hoje no Brasil representa 8% do PIB. Poderia ter muito mais. Em Portugal é 18%, em outros países 20%. Então, a gente defende que o turismo esteja no pódio de importância. Quanto mais... A gente tem um estudo da Fundação Getúlio Vargas que a cada R$1 investido na promoção internacional do turismo, você tem R$20 que volta para a economia local. Então, a Embratur está querendo pegar os tesouros brasileiros, a cultura, trabalhar o afroturismo, que é hoje o tema principal da Embratur, trabalhar a questão do audiovisual. Tantos países do mundo colocam o seu audiovisual como vitrine para o turismo. Você vê nos filmes, você fica com vontade de conhecer aqueles cenários. E a gente tem que ter uma política maior de audiovisual voltado para o turismo para atrair estrangeiros. Então, essa tem sido a função do Brasil. E a gente está colhendo frutos aí. A imagem... O maior garoto propaganda do Brasil chama-se Luiz Inácio Lula da Silva. Então, a gente tem total consciência de com a volta do Lula, com a volta do Brasil, que é o que o Lula tem falado e a gente repete no mundo todo, o Brasil voltou. Então, o Brasil conhece também a Embratur. A primeira ação do Freixo na Embratur foi recuperar a marca Brasil. A marca Brasil é uma marca que surgiu com o início do governo Lula em 2003, Plano Aquarela, com a criação do Ministério do Turismo. E assim que o Bolsonaro entrou, ele acabou com a marca Brasil. Enfim, nem tem uma marca aqui. Você vai conseguir achar aí depois na internet para botar para as pessoas verem. A marca Brasil é uma marca que não necessariamente é a cor da bandeira do Brasil. São várias cores, como os turistas enxergam o Brasil. E a marca Brasil foi retirada no governo Bolsonaro, que botou o Brasil com Z e botou Visite e nos ame. Visite and love us. Então, uma... Eu lembro disso. Eu lembro disso. Dá a conotação de turismo sexual. Tudo que a Embratur atualmente, o governo Lula não quer fazer, quer que a imagem do Brasil não seja essa. Então, assim, o primeiro ato da gestão Embratur foi recuperar a marca Brasil. E de lá para cá, a gente já fez uma série de coisas e está colhendo os frutos desse recorde de entrada de divisa, batendo até o valor que teve em 2014 com a Copa do Mundo, que veio uma entrada grande, turístico, com mais dinheiro e tal. a gente conseguiu bater. A gente não conseguiu ainda bater o recorde de entrada de turistas, mas já bateu de 2019, por exemplo, pré-pandemia. Então, a gente já recuperou o pré-pandemia e agora é consolidar a política pelo mundo todo para bater os recordes e fazer o turismo ser um indutor de desenvolvimento, geração de emprego e renda e trazer alegria para o povo brasileiro. Muito bem, Pratinho. Sabe que é impressionante que o turismo representa tantos por cento do PIB, 8% que você falou no Brasil. É impressionante. É muita coisa isso. Sabe que... Estava pensando aqui, Pratinho, que hoje em dia, com o avanço da tecnologia, hoje em dia, as indústrias mais avançadas, elas estão quase inteiramente mecanizadas, robotizadas, a toda uma perspectiva de cada vez mais as fábricas mais avançadas serem... As coisas são feitas por robôs. Na realidade, tem pouca gente trabalhando. Então, por mais que importante seja o Brasil se reindustrializar, é muito importante, defendo isso sempre nos meus artigos, aqui no programa, não é por aí que vai gerar muito emprego. Vai gerar crescimento econômico. Mas emprego não é... A indústria não gera mais tanto emprego. E uma coisa boa do turismo é que o turismo é um dos poucos setores... Quer dizer, estamos com serviços em geral, e que não dá para você... É substituir por inteligência artificial. Não dá para o estrangeiro chegar no Brasil e ser recebido por robô. Ele quer ver gente. Então, é um setor que gera muito emprego. E como o Brasil tem um problema... Infelizmente, ainda tem, vai demorar um pouco para resolver, o problema de treinamento de mão de obra. A gente ainda tem alguns problemas nessa área. Tem a mão de obra ainda que tem alguns problemas de qualificação. Também o turismo ajuda a resolver, embora que isso não pode minimizar a importância fundamental do turismo ter treinamento. Você tem que treinar para receber o turista, é evidente. Eu digo assim, que não é um treinamento para trabalhar em uma indústria altamente avançada. Mas é muito importante... Pratinha, quais são... Agora, a infraestrutura é muito importante. No Brasil ainda tem uma infraestrutura ainda meio deficitária. A questão, por exemplo, de transporte, seria muito bom um trem de alta velocidade correndo todo o litoral do Grauville. O turista chegava no Rio, pegava um trem bala para ir para correr todo o Nordeste. Isso aí não tem plano para isso, não. Pois é, exatamente. Na verdade, quando a gente pensa assim, qual o grande problema que o Brasil não sai dos tais 6 milhões de turistas? A gente vai chegar esse ano de novo a 6 milhões, mas o recorde, se não me engano, é de 6 mil... 6 milhões e 800 mil. E como é que o Brasil não sai disso? Você vê, fazem comparações que não dá para fazer com a Europa. Só a Ilha da Madeira em Portugal recebe 18 milhões de turistas por ano. Só que você tem um oceano de diferença de Portugal, da Europa para o Brasil, dos Estados Unidos para o Brasil. E você aqui, o Brasil, e aqui dentro da América do Sul, o Brasil tem perdido um pouco, perdeu nos últimos anos o protagonismo no turismo para a Argentina, para a Colômbia, para o Peru. Mas a gente aqui acaba levando muito mais turistas para esses países. Eles têm uma diferença de demanda nossa. Temos 200 milhões de habitantes, então a gente leva muito mais turistas para esses países da América do Sul do que eles trazem para a gente. Embora a Argentina ainda seja disparada com 34% o maior emissor de turismo para o Brasil. Mas só que você falou certinho, o maior problema do turismo no Brasil para vir gente de fora, mais até do que você quis dizer da estrutura interna, mas é a conectividade aérea internacional. A gente tem voos que vêm com certa facilidade, não tanto, poderia mais, mas para Rio, São Paulo, algumas cidades do Nordeste, mas o Brasil mais bonito de se conhecer, talvez, que vá atrair o maior número de turistas estrangeiros com experiências como hoje é a tendência do turismo internacional, o turista vem para ter experiências e o Brasil profundo tem para mostrar na Amazônia. A gente fala muito na Embratur, o Brasil não é só sol e praia, embora seja muito, a gente tem muita cultura, muita história no interior do Brasil, então a dificuldade do turista chegar, ir para Manaus, por exemplo, ir para Belém, ir lá para o interior do Brasil todo, é muito dificuldade por causa da falta de conectividade e a Embratur está lutando muito para recuperar essa conectividade para trazer mais voos para o Brasil, a gente tem contato o tempo todo com as empresas aéreas para definir novas rotas, fazer promoção desses lugares onde vão ter essas novas rotas, a gente já conseguiu nesse ano voltar com 152 novos voos, alguns que tinham sido parados pela pandemia, mas por esse verão agora são 159 voos que não tinham no ano passado, voos internacionais, então a gente está trabalhando muito isso na conectividade para atrair esse maior número de estrangeiros. O Brasil foi eleito, veja só, pela revista Forbes como o principal destino de ecoturismo do mundo, quanto lugar bom que a gente tem para fazer ecoturismo, as chapadas, quanta cachoeira, tem bonito, tem enfim, em inúmeros lugares que eu for falar aqui vai oferir suscetibilidades, mas então esse Brasil tão grande, tão potente que a gente poderia aumentar muito o número de turistas estrangeiros para desenvolver. A gente foi primeiro colocado no ranking da FIGET, que é a Federação Espanhola de Jornalismo, de Turismo, como principal destino turístico, mais atrações. A Embratu, nesse último ano, nessa gestão, Marcelo Freixo trouxe para o Brasil mais de 50 jornalistas e influenciadores do mundo todo que vêm para o Brasil fazer essas experiências turísticas e vender, fazer matérias lá fora, inúmeros operadores de agências de turismo. A Embratu também trouxe através de FanTours que eles vêm conhecer os atativos turísticos e fazer com que esses atativos turísticos sejam vendidos nos seus países. Então, essa que é a gestão Marcelo Freixo na Embratu está trabalhando muito para isso. E a gente espera nos próximos anos que a gente e a gente a Embratu trabalha em total consonância com todos os órgãos do governo. Você falou um pouco da infraestrutura, da mão de obra. Um dos primeiros atos também do Marcelo foi procurar o ministro Elton Dias do Desenvolvimento Social para a gente poder capacitar em áreas turísticas, pegar através do Cadastro Único, ver capacitações específicas em áreas turísticas para alguma mão de obra, para dar cursos, cursos de línguas, cursos de hotelaria, de hospedagem, de gastronomia. Então, a Embratu tem trabalhado nisso. Trabalhou muito também junto com o Ministério da Justiça, com o ministro Flávio Dino, a questão da segurança, da segurança de mulheres que viajam sozinhas. A gente fez acordos nesse sentido. A gente combateu muito a exploração do turismo sexual. Logo no início do ano, não sei se vocês acompanharam, teve aquela matéria dos coaches que vinham ensinar como fazer turismo sexual no Brasil. A gente foi à Polícia Federal e imediatamente a Polícia Federal desbaratou e prendeu essa quadrilha. Então, assim, é uma... é uma forma nova que a Embratu através da gestão Marcelo Freixo de colocar o Brasil com S, o Brasil da cultura, da sustentabilidade. A gente criou na Embratu a gerência de sustentabilidade exatamente para pensar esse novo Brasil do século XXI, como é que a sustentabilidade dentro do turismo vai se encaixar e como a gente aumenta a quantidade de gente do mundo todo que quer visitar países com sustentabilidade. A gente aqui tem toda essa natureza maravilhosa e a gente pode explorar muito isso e principalmente essa questão do afroturismo também que é contar a história do Brasil de verdade. Você tem agências nos Estados Unidos que fazem apenas viagens sobre afroturismo no mundo todo. Então, a gente tem que explorar. Nunca foi explorada a questão. O que é isso, afroturismo? Explica para a gente. Afroturismo, sim. Muita coisa no Brasil é afroturismo. Carnaval é afroturismo, as manifestações culturais de tantos lugares do Brasil é afroturismo. Então, a gente fazer vendas específicas disso lá para fora, trazer operadores, trazer jornalistas para conhecer isso e botar o protagonismo negro que construiu esse Brasil, que construiu a cultura desse Brasil, a história desse Brasil na questão do turismo. Acho que turismo comunitário de base. Depois ia falar para vocês visitarem a página da Embratu aí no YouTube. a gente fez uma série de documentários, mini docs, chamado Turismo Transforma. São lindos, emocionantes. Tem na ida em quilombos, tem a questão da gastronomia, enfim, é muito bonito, acho que vale a pena, chega a ser emocionante como o turismo transforma, turismo comunitário de base, transforma vidas, transforma regiões e essa que é a nossa função de trazer mais emprego e renda para esses rincões do Brasil, tão bonitos de se mostrar para o mundo e que merecem nosso desenvolvimento e toda a nossa promoção internacional. Exatamente, essa série aí embaixo tem Turismo Transforma, tem uma série de vídeos lindos, com alguns de cinco, tem um sobre o quilombo, o quilombo Calunga em Goiás, em Goiânia, na Chapada, que é lindo, tem, enfim, sobre o queijo da Serra da Canastra, tem muita coisa bonita e é isso, agora está chegando o Carnaval, enfim, a maior festa popular do mundo, a Embratu vai trabalhar sempre na promoção internacional do Carnaval e agora vai passar essa propaganda aí de sempre, mas depois entra aí algum, aí, esse aí deve ser da Capoeira, se não me engano, do Bom Jesus, não sei, enfim, mas tem muita coisa boa para ver, acompanha as redes da Embratu, as redes do Marcelo Freixo, acho que o Marcelo Freixo está conseguindo botar, o Marcelo, esse aí, mais um sobre afroturismo, o Freixo conseguiu botar todo o seu capital político enorme, enfim, através, conquistado aqui no Rio de Janeiro, depois dos quatro anos que ele teve no Congresso Federal na liderança da oposição ao governo Bolsonaro, conseguiu colocar seu capital político para a importância do turismo e, ao contrário, ele se aprendeu e aprendeu muito sobre turismo, hoje, todo mundo do chamado trade turístico tem no Marcelo uma referência muito grande de como aprendeu rápido essa questão do turismo, como, e é um tema que ele se interessou muito, Marcelo, que passou, enfim, todos, anos, 30 anos de vida política, pública, nos movimentos, depois no parlamento, tratando de direitos humanos, tratando de segurança pública e quer levar toda essa experiência também para a área do turismo, eu acho que está tendo uma competência muito grande para isso e está colhendo frutos Brasil e mundo afora. Legal, Pratinho. Deixa eu trazer uma notícia aqui, eu queria saber o que você acha disso também, deixa eu colocar aqui na tela, sobre essa questão aqui. Primeiro, trazer uma notícia aqui, que é uma notícia boa, acho que isso também deve influenciar positivamente o turismo, que teve queda na, saíram os dados, acho que foi hoje que saiu, uma estimativa que caiu bastante a desmatamento na Amazônia, infelizmente cresceu no Cerrado, mas caiu na Amazônia, é o menor nível desde 2017, isso aqui estão 5 mil quilômetros quadrados, muito, não prometeu zerar esse desmatamento na Amazônia até 2030, vamos ver se avança mais ainda, precisar uma notícia. Mas tem outro que eu queria, um comentário seu, que é isso aqui, é, é, é isso aqui, é, que o Lula tinha, é, decidido pedir o visto, exigência de visto para turistas dos Estados Unidos, Canadá e Austrália, agora ele adiou para 10 de abril, aí eu tenho lido que é para não atrapalhar o Carnaval, é, o que que vocês pensam dessa situação aí? Exatamente, Miguel, é, claro que essa é uma, é um debate importante que está já desde o, do início do governo Lula, é, em voga aí, é, claro que, enfim, o governo Lula, o Itamaraty, tem todas as suas, as suas justificativas para, para fazer essa política da reciprocidade, né, acho que é uma questão de governo importante, é, mas a gente sempre, e aí, assim que veio essa, essa decisão, né, as primeiras notícias e tal, a gente, a Embratu trabalhou muito para desburocratizar de como seria feito esse visto, né, que não seja uma coisa demorada, muito cara, que vai impedir, por exemplo, os Estados Unidos é o segundo país, é o segundo maior emissor de turistas para o Brasil, né, só perde para a Argentina, então, assim, você tem aí, 11% dos turistas que vêm para o Brasil são americanos, então, você ter esse, esse visto uma hora para outra dificultado, poderia trazer um impacto muito grande, então, assim, a gente, a gente saúda essa, essa, mais esse prazo aí para poder as campanhas da Embratu no mundo todo tratar da questão do visto, falar da, da facilidade do visto, né, que, que vai ser importante para o turismo, da, da modicidade do preço, tarifária, e, nessa, durante esse debate, né, já teve algumas vitórias, por exemplo, o Japão, abriu mão do visto brasileiro para lá, então, a reciprocidade já foi feita com o Japão, né, inicialmente o Japão também estava nessa lista, então, já foi uma vitória importante, né, dessa, dessa diplomacia, mas, mas agora, é a nossa, a nossa principal questão é mostrar o quanto o visto pode ser fácil de resolver e, e que isso não atrapalhe a vinda de turistas para cá, né, acho que ainda mais nesse período de verão agora, de carnaval, turista americano já não é muito organizado para organizar, para pegar visto, não sei o que, isso dificultaria muito nesse momento, mas eu acho que o vice-presidente geral do Alckmin autuou muito nessa questão, o ministro Celso Sabino, o ministro dos portos e aeroportos também, Silvio Costa Filho, foi também bem, bem importante, na verdade, a última reunião que, que teve no Itamaraty com o ministro Mauro Vieira, com o embaixador Mauro Vieira, foi, na verdade, para ter uma flexibilidade maior no caso dos tripulantes, porque antigamente não pedia visto para os tripulantes e nesse novo decreto acabou passando a pedir visto para os tripulantes também, isso causaria um transtorno enorme nas empresas aéreas de muitos, enfim, não só que trabalham nessa rota Estados Unidos, Brasil, ou Canadá, Brasil, Austrália e Brasil, mas muitos são americanos de qualquer forma, assim, trabalham em outras rotas e isso dificultaria muito também a mão de obra de trabalhadores das empresas aéreas, o que acabaria diminuindo o número de voos, então também houve uma flexibilidade inicial nessa questão do, inicialmente, nessa questão dos, dos, dos tripulantes e agora a gente saúda aí esse novo prazo estendido para a gente poder fazer uma campanha melhor pelo mundo para que não, que o visto seja desburocratizado e não atrapalhe a vinda de turistas estrangeiros para o Brasil. Maravilha, Pratinha, hoje é sexta-feira, eu li no jornal que já vai ter ensaio de bloco de carnaval no Rio de Janeiro, eu sei que você também tem toda uma história com blocos de carnaval, tem alguma, o que você pode dizer para a gente do que, como vai ser o carnaval, se você sabe alguma coisa, esse carnaval vai ser bom no Rio de Janeiro, no Brasil, o que você acha? Pois é, o carnaval no Brasil não tem como não ser bom, sempre, desde que eu me entendo por gente, verdade, eu nunca passei um carnaval mesmo, a semana do carnaval fora do Rio de Janeiro na minha vida toda, assim, esse ano por um motivo de trabalho em Bratul, uma semana antes eu vou ter que viajar para o Embratul, o Freixo vai também em outras cidades, deve ir a São Paulo, Minas, Salvador, para fazer, o Embratul vai levar jornalistas, estrangeiros, operadores em várias cidades, mas o carnaval vai ser aquela mesma coisa de sempre, não precisa também criar grande expectativa porque ele acontece, acontece tanto por causa da alegria, da espontaneidade do povo brasileiro e tanto também porque ele precisa funcionar como uma indústria geradora de emprego, de renda, desenvolvimento, então assim, os blocos de rua, no caso do Rio de Janeiro, que são mais espontâneos, mas alguns saem do jeito que dá, não se inscrevem e tem os blocos já que já são tradicionais, eu acho que isso aí a partir de semana que vem as ruas todas do Rio de Janeiro, principalmente do centro, mas principalmente também temos que explorar mais o carnaval da zona norte, da zona oeste, já vão estar tomadas e já, e também mais, ou tão importante quanto, é o carnaval das escolas de samba, no caso do Rio de Janeiro, que eu falo aqui no meu lugar de fala, nesse sentido, no meu lugar de toque, que já está todo vapor dos ensaios nas quadras, ensaios de rua, ontem teve ensaio de rua da Mangueira, da mocidade Independente Padre Miguel, a gente teve o falecimento do grande Quinho, um dos maiores puxadores, como ele gostava de dizer, ao contrário do Jamelão, que falava que era, que não era puxador, que era intérprete, então, mas é uma divergência saudável, então assim, o carnaval vai acontecer, a nossa maior vitrine cultural para o mundo e tem que ser sempre explorado e a gente quer, da Embratur, fazer com que o carnaval aconteça o ano todo, não necessariamente tenha um carnaval, o Chile ano todo, mas o turista que vem para o Brasil, saiba que durante o ano você tem as escolas de samba com suas quadras e barracões funcionando, preparando o carnaval, então assim, a gente quer que esse carnaval, você tem em Salvador os blocos afro, você tem os blocos de Olinda, de Recife, também de rua, de frevo, de frevo canção, mantendo a tradição, talvez lugar mais tradicional ainda, que mantém mais a tradição, seja ali no carnaval de Olinda, de carnaval de rua, então a gente tem carnaval todo para mostrar, acho que nada muito diferente, esse talvez seja o carnaval, o pessoal vai se soltar mais, porque vai ser o primeiro carnaval pós-pandemia e pandemônio, total, então acho que vai ser um carnaval alegre, pode ser politizado, pode não ser politizado também, não precisa ter essa questão, tem que ser um carnaval politizado, não precisa disso. Ah, o seu segundo carnaval pós-pandemônio, o seu segundo carnaval é jato, né? É, pois é, o segundo carnaval... Infelizmente, o papo está muito bom, tem que terminar, então dá um tempinho para você se despedir do pessoal aí. Não, com certeza, mas é um prazer estar aí sempre, estou sempre à disposição, quem quiser acompanha as redes da Embratur, minhas redes também, e estamos aí, vamos para um 2024, que a gente tem que conquistar o maior número de prefeituras no Brasil todo, vereadores, para a gente... No mundo também. No mundo também. No mundo também. A cabeça da Embratur, a gente tem a cabeça de falar do mundo o tempo todo, pro mundo, a gente fala pro mundo, não do mundo, a gente fala do Brasil. Está certo, está certo, tem que pensar a Revolução Mundial, está certo. Claro. É um prazer, Miguel, todo apoio aí para a Revista Fórum, que todo mundo aí ajudar a contribuir também, importante, esse importante centro de debates aqui, diário, e obrigado pelo convite, estamos sempre à disposição. É isso aí, obrigado a você, Pratinho, bom final de semana, boa sorte no trabalho, até a próxima. Valeu. Valeu.